Ibirapuera, de lei, meu povo. Isso, fecharam aqui. Ah, é pras árvores de Natal, que legal, boa noite. Ah, se tivesse ligado ia estar mais legal. Ah, meu povo, tá uma delícia rodar no Ibirapuera hoje. Mais uma vez, estamos rodando um dia antes da eleição. Olha que delícia que é. Olha que bonita que ficou também, a esclovia azul. As pessoas estão aproveitando, porque talvez tenha lockdown de novo, né? E aí, vamos ter que ficar presos em casa de novo. Mas é por uma boa causa. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouco de educação e empatia, essas aglomerações não teriam existido, as pessoas teriam respeitado mais e as pessoas estariam menos doentes também, né? A conscientização, eu acho que é o que precisa ser feito pra galera entender que o coronavírus mata mesmo, né? Mas, aí estamos aqui, ó, rodando ao ar livre. Eu acho que é o que tem que acontecer quando você quiser sair, entendeu? Sem se aglomerar. E é isso, meu fofo. Essa é a minha opinião. Galerinha, saímos do Ibirapuera. Nem fiz mais vídeos lá. Mas eu acho que esse rolê vai se estender. E eu não poderia deixar de mostrar pra vocês, né? Eu sei que vocês gostam de acompanhar os nossos rolês. Apesar dos meus vídeos, né, não serem tão profissionais. Mas eu acho que eu consigo passar a essência da nossa galera, né? A essência do modal, né? Do rodar de monociclo pra vocês. E é isso. Sei que vocês gostam. Vamos continuar assim. Estamos sentindo o centro da cidade. Hoje, nosso percurso vai ser um pouquinho diferente do habitual. Até porque a gente já roda São Paulo inteira, né? Mas tem lugares que a gente não explora tanto. Estamos indo lá. Vá lá. Sentindo o centro. Essa é a primeira vez que eu passo aqui. Ó. Chegamos aqui no centro. Estamos na prosta do Yanga Baú. Ó. Tem muita gente na rua. Pelo menos a galera. É, aqui o pessoal tá sem máscara também. Ó, Daniel. É só aí. Essa realidade. Ó, o Yanga Baú, ele tá em reforma, né? Mas olha que bonito que tá. Opa! Quase que eu pego a colisão da lei. Liso, né? Liso, né? Liso, né? Olha que legal que tem aqui. Bonito aqui, né? E aí, o V11 tá ficando pra trás? Tá lindo mesmo. Ó. A catedral, né? Ali. É, eles tão reformando. Vai ficar bem legal. Porque já era legal o Yanga Baú, né? Olha aí, um pouquinho. Eu nunca apareço. Eu fico vesga. Não sei por onde olhar no celular. Ó, pessoal. Vão de todos aí. Juntos. Gente, olha que bonito que ficou aqui. Olha como é a estação de novo. Ó. Ó que lindo que tá. Ai, São Paulo tá ficando cada dia mais legal. Ó, gente, que coisa linda. Olha pra ver a bandeirona. Ó. O centro, falei com ele, que tem um clima meio, né? É. É um clima meio antigo. Eu não sei dizer, né? Não sei nem o lixão. É estiloso. É estiloso demais. É meio colonial, né? É um negócio meio... Ó, que coisa linda que é o centro, gente. Que coisa maravilhosa. Linda demais, né? Prefeitura. Ó. Cada vez que a gente vem no centro, é isso aqui. Essa maravilha. De monociclo, então, é. Não tem nem o que falar, né? Ó, que lindo. Natal. Ó. Que sonhozinho. Ó, coronavírus. Previna-se. Aqui sim, não tem ninguém. Sem aglomerações. Fica tranquilo. Ó, gente. Do outro lado ali, não. É. Essa pracinha, que delícia. Da nossa única passada no centro de monociclo, eu mostrei essa praça também. A gente passou aqui. É só a judiá-la, mas é bonita. É, é bonita a pracinha, né? É. Tem uma galera no escuro, ali. Tá um medinho. Tá um medinho. Vamos aqui decidindo os balos. Tem uma entradinha ali na casa. Mas não, não sei se vai estar aberto. É, as pessoas estão sem. Senão a gente vai ter que ir por baixo aqui, eu vou sentir ela não tá nada. Não dá nada. Gente, olha isso. Ó, tá aberto, hein? Cuidado aí. Olha essa aglomeração aqui no centro. Aglomeração de Covid, né, gente? Olha isso. Que absurdo, cara. É, mas é isso. Cada um vive a sua vida. Quem sou eu pra falar se tá certo ou se tá errado, né? A galera faz o que quer, né? Quem sou eu pra falar ao contrário. Enquanto eles fazem o que eles querem, eu tô fazendo o que eu quero, né? Então já tá bom. Mas que preocupa, preocupa. Sabe qual que é a real disso tudo? A galera tá um pouco se fudendo. Nessa que é real pra corona, pra saúde, pro próximo. É isso. É isso. Os nossos caminhos estão inóspitos e virtuosos. Ai, caraca! É isso aí, pessoal. Direito! Direito! Caraca. A gente sai num lugar que a gente não sabe onde é. Maravilha. Tô indo numa pracinha aqui. Maria José Felipe. Pracinha. É, acho que foi uma que a gente parou uma vez. Paramos aí com o John e com a galera. Foi, né? Acho que foi sim. Foi legal rodar no centro, né? Eu gostei. Apesar que tava bem cheio, deu um medinho. É. E aí, meu povo, será que tá cheio a rosga? Olha isso. Galera tem medo de pegar covid real, ó. Sabe o que a gente faz aqui? Nada. A gente só passa. E não dá pra aglomerar, não. Por isso que é bom o Monociclo. O Monociclo dá essa liberdade pra nós, né? Não dá pra aglomerar. Não dá pra aglomerar. Obrigado.